A fase da limpeza é o que? A gente recolhe os dados, deixa aqui. Esses também? É, recolhe os cientistas, traz aqui pro laboratório, recolhe os trabalhadores, coloca também no laboratório, pra não esquecer de usá-los. Ah, agora esses aqui vão voltar? Fica tudo aqui no laboratório. Esses aqui você não usa ainda, você só usa esses aí. É, tá. Os contos continuam aqui. Os visitantes vão voltar? Volta pro saquinho. Que vai ser sorteado na próxima, mas o parque fechou, eles vão pra casa. Aqui, primeira fila é descartada, sobe o que ficou. Então o que valia 3 vai valer 2 e assim por diante. E o que faltou a gente completa. Então vamos abrir aqui, ó, uma montanha-russa. Melhoria de laboratório, ó. Duplique a ação de outro upgrade de laboratório que você possua, exceto o verde. Só tranqueira. Outro especialista. Uma vez por rodada, você pode enviar um trabalhador como se fosse cientista. De valor 2. É, legalzinho. E o outro, gerente de vendas. No início de cada rodada, você pode comprar 2 DNA básicos por 2, ou um DNA avançado por 2 dinheiros. Então, não tá tão legal essa fase. A troca aqui é a fase, que agora o roxo começa, esse turno. Então você que começa jogando os dados. Você não vai te dar dinheiro, não? Com o dadinho já deu, eu tenho dinheiro do parque. Só isso? Agora você joga os dados. Nossa, com 5 reais eu não compro nada. Não. Se você passa nessa fase, você recebe 2 dinheiros. Só o que não multiplica, né? É. Que seria a sala do café? É a sala do café, que você pode contratar um especialista adicional, que não vale muita coisa. O ali ficou barato, ó. 2 dinheiros, o cientista sênior. Você recebe um DNA avançado no início da rodada. Ah, legal. Tá, eu vou primeiro jogar os dados. É isso. Isso. Já pode alinhar eles lá. De qualquer jeito. De qualquer jeito. É, sempre na frente, tem uns quadradinhos aí, se você... Isso. Ó, 2 de ameaça, 2 de ameaça, 1 de ameaça. Isso aqui é o quê? E 1 de ameaça. São DNAs. Ali são o que você perguntou ali. Ele vem 3 DNA. 2 azul básico e 1 amarelo avançado. O que é isso? Já pode pegar. Aí, esse número vale alguma coisa, é isso? Então, o número que você usar vai ser multiplicado pelo número de DNA que tem lá. Por exemplo, o amarelo, você só pode guardar 1. Entendeu? E o azul? O azul você pode... Ah, então não adianta pôr o 3. O 3 não, porque você não tem como guardar 3 amarelo muito menos 6 azul, entendeu? A não ser que você aumente o depósito e pegue depois. Ah, tá. Aí você corre o risco de eu pegar esse também, porque esse cara aí é bom. Ah, eu vou pôr 1 então e pegar. Então, pôr 1, pega. E aí eu aumento o quê? 1 amarelo e 2 azul. 2 azul e 1 amarelo. Isso. Ah, e agora é você. Eu vou pegar esse... E esse aqui colorido é o quê? Esse aí é DNA básico. Ah, é básico? É. Aí eu aumento o quê? Qual que você quiser. Ah, então tudo faz. Se você pegar lá, tipo, 3 DNA básicos, eu aumento 3 quaisquer. E o resto é básico e esse azul e escuro é tudo básico? Tudo básico. O único avançado que tinha era o amarelo, que você já pegou. Ah. Então, como só tem DNA básico, eu vou pegar esse carnívoro pequeno. Ah, entendi. Verdade. Deixa eu ver no meu parque onde que eu vou colocá-lo. Agora é você. Eu quero também o carnívoro pequeno. Não. Não pode? É 1 por turno, porque só pode 1 aqui. Nossa, então eu tenho que pegar o que tem 3? Ou você pega o carnívoro grande ou você pega o herbívoro. Ah, o herbívoro. Mas aí eu vou usar o que tem lá. Ah, né? Ah, mas daqui a pouco o herbívoro, então. Isso. Você coloca no seu parque onde for o lugar do herbívoro. Vocês estão jogando com o Blue? Estamos jogando com a expansão, o Blue Print. E o que a sua carta precisa, Thaís? A sua cartinha azul. Essa carta aqui. Ah, eu sei o que ela precisa. Você sabe o que ela precisa. Eu sei, já, já. Aí eu coloquei aqui. O que é isso? Não sei. Você tem que ver na sua carta. A carta que fala onde você tem que pôr. Ah, fala. Não, essa carta fala. Fala onde tem que pôr. Fala. Eu acho que aqui, olhando aparentemente aqui. Olha, acertei. Não, esse é o qual? O herbívoro? O herbívoro. Ah, eu não sabia que tinha o lugar de carta. Tem, eu falei no começo. Tá bom. Já entendi. Agora entendi direito. Achei que era só um desenhinho a parte. É, um desenhinho, mas tem o lugar certo. Tá. E agora? Agora sou eu. Eu sei, eu não sei o que que eu preciso fazer. O que você precisa fazer, você sabe. Só não sabe como fazer. Eu vou pegar aquele dado que dá dois de... Então eu tô afim de gastar dinheiro com segurança. Peguei com três, então eu tenho três a ver. Um, dois, três. Tá. Eu tenho o que tem três. Eu posso pegar os dados, né? Isso. Ou o carnívoro grande. Que aqui eu vou precisar. Aí você precisa de verde, rosa e azul. O rosa eu não tenho. O rosa você não tem. O verde você tem e o azul você tem. Então eu vou ter que pegar um básico. Você pega o básico lá que pode ser qualquer um. Verdade. Porque aqui eu pegaria ou os dados... Ou o que mais? Ou o dinossauro. Ou aumenta o seu estoque, que você já aumentou na outra, não precisa. Ou você passa e ele vira um trabalhador extra na próxima fase. Não, eu vou pegar o que eu preciso. É isso aí. Aumenta três DNAs quaisquer básico. Básico? É. É três pontos, né? Aumenta os três rosas, né? Que é o que você precisa. É, tá. Três rosas. Isso. Pronto. Agora a gente vai pra segunda fase. Não, ainda tem uma jogada. Ah, você tem. Só que como eu não consigo aumentar mais o meu azul, eu não vou nem me preocupar com o nível de ameaça. Ele vai subir pra todo mundo. Nossa, vai subir muito aqui. Três, um. Não, é um só dado que sobe. Ah, pronto. Só o maior. Então eu passo a vez e ele vira um trabalhador na próxima fase pra mim. Então, no final do turno, ele vem pra cá esse dado. Vai subir dois o nível de ameaça. Tá? Fase dois. Compras. Você começa. Com todo esse dinheiro que você tem. A sala do café seria o que mesmo? A sala do café você pode contratar um especialista a mais. Você pode ter três especialistas só. Se você comprar a sala do café você pode ter o quarto. Não, eu quero o amare... É o... O? Esse amarelinho, o primeiro aí, que vale dois. É, ele vale dois mais nove, onze. Como assim mais nove? O valor dele. Vale onze? É. Oxi. Eu achei que era quatro ali. Então eu não posso comprar nada. Tem quanto aí? Cinco. Pode. Você pode comprar aqui, ó. Duplica a sala do octubre grade. Você pode comprar outro especialista. Você pode trocar, ó. Troque um DNA ou dois... Não, um cientista sênior. Um cientista sênior recebe um DNA. Dois, fale dois, ó. Esse é bom. Esse é bom. Na próxima rodada você tem que lembrar de usar ele pra receber um DNA no início, viu? Tá. Eu, como eu tô sem dinheiro... Sem DNA, eu vou passar, aí eu recebo dois dinheiros. Você tá sem dinheiro? Tô. Nossa, que não quer. O que eu quero fazer, tô. Porque o nível de ameaça vai subir em dois. A gente vai ter que gastar dinheiro com a segurança. Senão vai ser um monte de gente comida no laboratório. Ai, calma. Quando o cara é comida aqui, a gente perde ponto de vitória, viu? Tá. Você. Eu vou passar também. Passar e recebe dois dinheiros. Né. Mas dá pra você pegar dinheiro no laboratório também, viu? Ah, dá? Você coloca um cara aqui e recebe três, um cara aqui recebe dois e um cara aqui recebe mais um. Agora eu vou comprar DNA. Será? Ainda não. Vou tentar buscar na próxima. Contratar esse... Ah, na próxima eu sou o primeiro, então eu vou passar e pegar mais dois dinheiros. Na próxima rodada eu compro o primeiro, aí eu compro esse cara aqui por dois. Uhum. Né? Ao invés de pagar três agora, na próxima ele vai valer dois. Uhum. Então eu passei e acabou a fase do mercado. Fase três. Laboratório. Você começa. Então... Eu já não lembro. Eu tenho que fazer o dinossauro, certo? É isso? Você tem que fazer, mas... Mas não é agora. Eu queria aumentar a minha segurança. Então você vai colocar o carinha ali, aumente a segurança. Eu quero aumentar a minha segurança, eu vou pagar? Aumenta um nível. Quanto que custa o nível? Dois. Dois. É tudo agora eu, né? Tudo você. Tá, e aqui do... Você vai receber dinheiro, você coloca um em cima do valor e recebe o valor que está escrito. E eu... Você escolhe. Aí depois eu tenho que pagar isso? Não, isso aí você recebe. Você coloca um trabalhador aí no três e recebe três. Três. Tá. E se eu for criar um dinossauro? Dá pra criar. Aí... Tem que ser o estegoçauro. Sim. E o nível de segurança dele? Não, o nível de ameaça dele é um. O nível de ameaça dele é um. Aí vai aumentar um. Aí você tem que aumentar mais um seu... Lembrando que vai aumentar mais dois automaticamente lá, no final. Ninguém compra aquele DNL e vai aumentar em dois. Então eu tenho que, na verdade... Tô querendo pegar uma... Na verdade, eu tenho que pôr aqui pra aumentar o nível de ameaça. Não, o nível de segurança. Nível de segurança. Isso. Aumenta. É, aumenta mais um aqui, né? Isso. Me paga dois. Dois. Tá. Você tá com o nível de segurança em quatro e o de ameaça em três. Quando subir aquele ali, o de ameaça vai pra cinco. Só que você tem um cara que equilibra isso, que ele defende um visitante. Então, por enquanto, você tá tranquila. Tá, mas se eu fizer o... Se você fizer o dinossauro, ele vai aumentar em um. Então eu tenho que aumentar mais um nível. Aí você aumenta mais um nível de segurança. Então, assim, o ideal é fazer um dinossauro e aumentar um nível de segurança. É. Só que aí eu vou ter que pagar três. Três. Ah, eu tenho. Então aumenta o nível de segurança primeiro. Paga três. E aí eu faço o dinossauro. Isso. O que você precisa pra fazer o dinossauro? Eu preciso de um azul. Diminuir o azul. Diminuir um rosa. E diminuir um verde. E aí eu fiz o... Estegossauro. Isso. Esse carinha amarelo aqui, ó. Tá. Gente, pelo amor de Deus. Me dê dinheiro. Vocês estão sendo muito caras. Fazendo estegossauro, o que que acontece com o teu parque? É. Não. Ah, não. Vê aí. Então, assim. Acontece que eu tenho quatro visitantes? Ele aumenta em dois. 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 O nível de entusiasmo. Então, um, dois. E da roxinha. Não, essa roxinha no final. E um nível de ameaça. Aumenta lá a ameaça. Ah, o nível de ameaça. Pronto. Fechou? Fechou. Tá, beleza. Agora sou eu. Tá. O que que você vai fazer? E a repou a pergunta. Não consigo fazer esse cara, porque eu não tenho DNA ainda pra fazer ele. Então, o que que eu vou fazer? Pode melhor cercado. Tá. Eu vou colocar. Segurança. Um. Dois. Eu não tinha dado doze pontos aqui, não, né? Não, não tinha. Você tem que contar. Tem que contar depois. Tem que contar antes de usar. Eu sei. Aumentei duas vezes, dá seis. Então, dois. Quatro. Seis. Aumentar aqui o nível do cercado em dois, pagando só o custo do segundo. Então, eu vou aumentar aqui. Pago três. E acabou o dinheiro. Esse mais um trabalhador, eu já pus aqui. Já pus, sabe? Você comprou. E esses três capiá, eu vou pôr aqui pra pegar seis dinheiros. Cinco, seis. E acabou a fase. Tá. Eu não fiz dinossauro, não fiz nada. Mas pegou dinheiro, vejo o lado bom. Eu tô pobre. É, porque... Agora a gente vai fazer o dos visitantes. Agora vai abrir o parque. Você vai sortear cinco visitantes. Por quê? Porque teu nível tá em cinco. Então, a sua visita vai abrir pra cinco visitantes. Ai, gente. Todo mundo pagando de ter mais. E aí, eu recebo quanto por visitante? Um real? Olha só isso. É. Ah, já te tirei. Ai, eu tenho muita sorte mesmo. Que misericórdia. Não vou fazer nada na próxima rodada. Três. Três. Não, três não. Cinco, né? É que dois. Não, três tem mais. Ô, mano. Ana. Hum? Tá aí, sortiu cinco visitantes e pegou dois hooligans. Pô. Ai, nem me falem. Ontem eu tava assim. Não, eu tenho muita sorte com essas coisas. Três. Coloca os três. Colocou todo mundo no parque? Colby? Colby? Não, aqui você só pode colocar um. Aqui você só tem um dinossauro. Ué, mas tem espaço pra dois, né? Não, tem espaço pra quatro, mas é um por dinossauro. Ah, é um por dinossauro? É. Então tá, os dois que não pagam, fica ali. Tá. Então vamos lá. Você recebe três. Jura que é só isso. Três pagantes e três pontos de vitória. Um, dois, três. E eu recebo três, que eu tenho três pagantes. Um, dois, três. E três pontos de vitória. Um, dois, três. Certo? Certo. Terminou a fase de limpeza. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.